MÚSICA 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 que fica, eu vou te seguir. Acho que fica pra aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver. Os lugares que você é longe, tu pula em cima, Zé. Aqui, ó. Pra cá. Pra cá. Pra cá, Zé. Segue nós. O tipo, o Foch deixou o trator pra lá, apesar do menos, eu não sei pra onde é que tá. Ele tá no meio dos baros. Pra cá. Aham. Vem, vem. Segue, segue a Nene. Ele tá aqui perto? Aham. Eita, pega. Eu vou... Tu quebrou uma ponta aqui, ó. Ô, Zé, como que eu vou passar aqui? Não sei. Ah, tem outra ponta lá atrás, ó. Aonde? Lá no outro lado, ó. Lá na frente, ó. Deixa eu ir pra frente. Ah, lá, lá, lá. Passa, passa por lá. Caraca, ponte quebrada. Isso é normal ter uma ponte quebrada no Fargo, velho? Eu não sei. Os caras esqueceram de consertar. Será que foi o piso do meu trator? Não tem nada a ver. Sei lá. Mas aqui tem uns galãozinhos aqui, que da hora. Eita, pega. O maluco pula mais que pipoca. Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Eu pensei. Não, não. Isso não pula. Daí tem que ser as moças pulando, entendeu? Entendi. Deixa eu ver. Agora vai pra onde? Por aqui. Eu vou até olhar você passar no barro. Não dirijo dentro da água. Vê se eu quero. A gente tem que... Toma. Vamos lá, Passa. Estamos perto já? Eu não sei. Acho que não. Acho que não é pra lá. Vamos lá, então. Fabinho, ó. Foi. Rato, mano. Rato grande, rato pequeno. Eu vou um pouco na câmera interna, Fletcher. Oi, porque tu corre mais que o trator, homem? Que que tu tá... Eu sei. Tu tá com mod de velocidade? Ah, eu esqueci que eu fiz uma coisa. Eu sou burro. Eu botei... Pai, ass... Ô, Zé. Oi. Eu botei pra correia no pedal do GVC. Só tô acelerando aqui, ó. E tu tá indo de giro, Pia. Lá. Ereto, ereto? Aham. É aqui, é aqui assim, ele tá? Deixa eu ver aqui. É aqui assim, ó. Ah, eu vou da tabi pra não ficar tão chatos, velho. Como é que eu não tô achando ele, Fletcher? Olha lá, olha lá onde que eu tô. Vai seguir reto, hein, onde você tá? Eu já tô te vendo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, achei ele tá do outro lado ainda, não, né? Não, tá do outro lado. Só vê que engatar a corrente nele aqui. Tá. Engatar a corrente nele aqui por frente. Galera, por incrível que pareça, esse Zetur aqui é mais forte que aquele ali do Foch, tá? Não, ele é mais... Esse aqui é mais forte em cavalaria, só que ele é melhor no barro. É. Engata aí. Aperta só apertar aqui. Não tá engatando. Pera aí. Tenta apertar você, eu acho que você tem que apertar. Não, tem que você engatar. Então aperta X. Não, nada apertar X. Porque é você que tem que engatar. Pode ver. Pera aí. Eu acho que tem que soltar primeiro do meu. Pera aí. Não, não. Como é que eu vou soltar do teu? Você não tem como, mano. Aí, ó. Agora tu tem que apertar X. Aí, engatou. Tava engatado. Mas já não tem mojo. Soltou ele. Tava engatado, Zé. Vai pra frente. Eu vou voltar com qual? Tanto faz. Pode ser conhecido de frente. De trás. Eu vou de caroninha, vai. Eu vou no indiano aqui. Pera aí. Pera aí. Não vai me engatar, Zé? Ô, paiaço. Ah, não. Ô, primeiro player. Tá, tá, tá. Eu pensei muita besteira, Zé. Beleza, o trator. Na real, eu achava que esse trator tava atolado. Ele não tava. A gente desatolou os outros, né? É? Eu acho que deu ruim. E é legal que o corentão tá no teu trator, né, Zé? Eu acho que deu ruim. Eita. Tu precisaria aí, paiaço. Mas vamos te atirar agora, Zé. Não, esse aqui é um trator muito bom. Deixa eu tentar sair, Zé. Vai. O pior que ele vai sair. Eu acho que ele vai sair, né? Aham. Não vai, né? Ah, aí sim. Vai mesmo, Zé. Vai, tenta pra frente agora. Bruno, é só a corrente que tá... Tá travando. Tem que tentar que bugar aí. A corrente que bugou. Tenta dar uma empurradinha. A corrente acho que bugou. Eu vou empurrar na traseira tua. Que louco. É verdade. Empurra lá que daí se... Não, não, não. Entra no barro lá. Aí se... Se ficar, eu engato a corrente. Tá, peraí que tá... Deixa eu... Apesar que você tiver atolado, Nem os anos ele saía. Pois é, Zé. Eu tenho medo que o Nando vai ficar preso aqui de novo. Porque vocês atolerem que o Nando é premiado, ó. Mas eu vou estar jogando o barrão aqui. Violeta. Filha da mãe. Ah, não. A família vai chorar. É isso que não é mesmo que eu tô atolando aqui com os dois. Ah, não. Só no farm por que aconteceu isso, ó. É, eu e o Foster jogamos no farm, pesado. Eu fui na toleira. Foge, foge. Peraí que o meu tá se mexendo. Calma. Calma que o meu tá se mexendo. Porque essa é a mod de força aqui agora... Calma, calma que ele tá pulando. Vai sair. Eu acho que vai sair. Não vai, Zé? O ruim que esses atoleiros aqui, eles não só atolam. Eles chupam o trator pra dentro. Vai, 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 vai. Ó, o meu tava saindo. Meu também. Fecha os olhos e escuta isso. Também. Pai, asco. Ai, pesado. Zé. Oi. Eu acho que deu ruim. Não, eu tava quase saindo, Zé. Ó, ó, de novo tá se mexendo. Eu acho que deu ruim, mano. Eu vou cavocar demais aqui, Zé. Vamos tentar, mano. Se não der... Nós somos únicos que vamos resgatar e tem que ser resgatado, casaco. Eu acho que sim, Zé. Acho que deu ruim. O correntão, pene... Zé. Oi. Eu acho que eu vou resetar meu trator e o correntão e vou voltar aqui com meu trator, mesmo. Pra puxar você. Não, eu vou resetar os dois, mano. Não, só um. Pra dar mais, mais, mais da hora pra não puxar. Então, vai, vai, reseta. O que que tu acha? Reseta que eu vou tentar desatuar. Eu soltei um... Ah, se chupa, saí. Saiu? Um pouquinho, sim. Vai, 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 mais um pouquinho. Você vai sair, você vai sair. Vai, vai, continua. Vai virar no volante. Entendi, fó. Acho que o segredo tá na boleza. Vai comer, ele travou tudo embaixo, ó. Não sai nem pra frente nem pra trás, ó. O segredo tá na boleza. Consegui sair. Olha lá. Só, Zé. E se eu for do teu lado, será que vai? Espera, espera que eu bater o lado. Eu não tenho nem pra frente nem pra trás, eu não vou, ó. Peraí que aqui... Ixi, Zé. Agora eu também. Não adianta, cara. É só recetando o meu e puxar você. Cara, esses atoleiros aqui é muito zoado, parceiro. Aqui ele fica preso do nada. Deixa eu mostrar um atolezão desse. E o meu atolou até os nabo aqui, amigo. O atraseiro, o atraseiro ali. O meu ficou preso num pé de grama. O meu não vai nem pra frente nem pra trás, pra você ter uma ideia. O meu também agora ficou bem preso. Deixa eu definir. Deixa eu definir. Tu vai ter que chegar direto com o 41 aqui no meu. Caralho, maluco. Já plantou tudo aqui, amigo. Foch, deixa... Deixa eu ver uma coisa, Zé. Tu vai ter que puxar o direto. Tu consegue? Não siga. Deixa eu entrar de carona aí contigo aí. Cadê tu? Já deve ficar. Deixa eu entrar no teu trator aí pra mim de carona contigo. Entrou? Vai, entra aí. Vai, galera. Eu tô de carona com o Foch, hein. O Foch tá na minha frente. Fabinho, ó. Tá de carona? Tô. Então foi. Tu sabe o caminho? Aham. Minha garganta tá doendo, Pesá. Desculpa aí. É, o Fabinho gosta de chupar, galera. Ele vai chupar demais. Nós já estamos gravando três dias em seguida, Pesá. Vai lá, Afastão. Vai lá? Vai lá. Tu já pegou o coletão aí? Aham. Vamos lá. Vamos lá resgatar o trator indiano. Que é o nosso trator... Que é o do... Fabinho, ó. Tu vai curtir demais isso aqui, peraí. Eu não tô vendo porque eu tô dentro do negócio aqui, Facha. Tá tudo bom aqui de trás. Não, de boa? Tu de carona. Eu vou indo... Eu vou indo ao mesmo lugar que a gente fez aquele projeto de uma hora, lembra? Lembro, lembro. Ah, não. Os palhaços foram resgatar o trator de causa do outro lado. Só nós, duas antas pra conseguir fazer isso, né? O resgate... Não, mas... Eu entrei embalado, cara, com isso aqui lá. Ele ficou bem naquele lugar. Ele trancou tipo esse lado aqui. Ele atolou tudo ali naquele lado, entendeu? Mas eu não entendi como, mano. O ruim é que a minha visão aqui é bem limitada. Só vejo tuas costas, cara. Eita! Fui pro mato! Eita! Foi de novo! Só cuida pra lá, tô lá, nóis, tá? Tá bom. Eu vou ficar olhando pra trás, porque olhar pra frente é um perigo, né? Acho que olhar pra trás. Ó o barro. Tô vendo? Tá passando aqui nos barinhos. Ó o 41 ali atrás, cara. Ah, tu prendeu ele. Tu apertou as duas teclas. Ah, eu prendi porque ele fica bugando demais. Não, tô ligado. Aí não vale a pena deixar. Deixa eu virar a câmera pra frente agora. Fabinho, ó. Filha da mão, eu vou passar. Deixa eu vou botar pra trás. Eis que você passa um barrão. Ihuuu! Ihuuu! Eu não tô vendo nada. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nossa, o pessoal do G27 é mó tesão, mano. Tão quase chegando? Aham. Eu vou acertando o bagulho. Mas que da hora esse milho aqui, mano. Dá pra roubar, né? Acho que é milho. Eu acho que é milho. Meu Deus, galera. É um se roubando milho dos vizinhos. Cara, conta toleiro aqui. Eita! Ô, deixa eu entrar no outro. Pera aí. Tenta engatar o correntão direita aqui, tá? Beleza? Aham, pera aí. Deixa eu só chegar perto aí. Vou chegar pertinho do fa... Não, pera aí. Fabinho? Tu tem que pegar aqui isso. Engatou. Acho que tu mesmo pode puxar. Não, me engatou. Tu tem que engatar ele, pô. Pera aí. Vai pra frente. Ah, eu não creio nisso. Sério isso, mano? Não. É sério. É sério isso, mano? Não, pera aí. Tô preso, pô. Não, foi, foi, foi. Nossa, velho. Eu sei hoje. Ah, é um barranco, né? Então, por isso... É um barranco, pô. Por isso que ele tá... Aí, boa! É, foi. Puxa, pode puxar. Deixa eu só lhe ganhar. Pode puxar. Acelera, acelera, né? O meu não é fraco, homem. Não tá indo? Não, acelera. O meu é fraco. Por que agora saiu de boa, né? Puxando. Puxando tudo, quis. Puxa, também, olha os barrancos que devem parar. Não é à toa que ficou preso. Não, pesado. Só eu e o Fosse pra vir resgatar um trator e acabar atolando os dois, homem. Não! Trash, tem aqui dois animal. Não, essa mereceu dois animal, Fosse. Vamos falar a verdade. Essa mereceu. Eu sei. Vamos voltar lá pra Cidade agora, porque ele tem muito serviço, pesado. Nós temos que terminar aquele plantio lá. Vai lá. E, ô, Fosse, depois daquele... Ah, falando em plantio, peraí. Peraí, deixa eu só botar o funcionário plantar de volta aqui. Que ele tá plantando aqui. Tá, vou esperar tu vir aqui, aí vamos voltar lá pra Cidade. Cara, é cheio dos negócios budistas dentro desse trator, homem. A Lady Buddha. Ela tem até um perfume pra passar no suvaco, homem. Tá louco, homem. É, o cara fala que a Rexona é um axe. É um axe. Passar WD-40 no suvaco, Pé, é melhor. Vai ficar cheiroso. Vai ficar lubrificado. Ah, não. Ah, não. Tem um aqui dentro, pesado. É só passar WD-40 no suvaco que é sucesso. Ó, pra comprar os campos nesse mapa aqui, nessas bolinhas aqui? Acho que é. É, né? É? Acho que é. Parou o alarme aqui em casa, será? Ah, não. Não, é você. Não, é pra casa, é eu. Era eu, mano. Apreciou o alarme, né? De carro, tá ligado? Aham. Isso, deve ter um monte de gente assistindo o vídeo agora que olhou pra fora pra ver se é o carro que tá disparado. Tip, 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 tip. Quem foi trollado coloca aí hashtag FuiTrollado. O meu não tá tão alto ainda o volume da tua buzina, porque o meu... o volume do meu jogo tá... deixa ele mais baixo. Mas essa enganou alguma pessoa agora, Pé. Da real. Verdade. Da real. é o é em trator aqui no bar, manhacão. Olha. Eu vou ter que te puxar de novo. Peraí que eu tô coçando os olhos, cara. Tô coçando aqui. Só sorte o correntão aí. E aperta a X. Opa, engatou muito tempo. Agora, isso, vai. Agora pegou novo. Foi. Engraçado que engata o correntão, nem puxa direito, ele já vem, né? É, ele já sai. Pode sortar, mano. Que louco! Sai fora! Tipo, eu curto mais o cambão, cara. É que o correntão é um negócio muito mole. Ele fica se mexendo pra lá e pra cá. E o cambão, não. É uma coisa reta que é mais fácil pra puxar, tá ligado? Resumindo... O Fabinho gosta de coisas duras. Não, é sério. A correntinha, ela é muito, sabe? Flap, flap, flap. E o outro é retão, é melhor, Zé? Ai, não! Só que que eu freiei, mano. Opa! Meu Deus! Meu Deus! Que que foi isso? Você tá mazarado, velho. Vai te lascar, homem. Que que foi isso, Zé? Oh, engata lá. Engata lá o trator lá. Vamos puxar. Pera aí, corrente tá dentro d'água, homem. Calma, fulha! Calma, Zé. Fulha vai devagar. Meu, essa fazenda aqui não. Alguém me jogou uma... Eu acho que vai dar muito ruim se entrar ali, mas vai, tudo bem. Tenta apertar x, eu vou indo, tô perto. Acho que engatou. Tento... É, valeu. Senão os amiguinhos, né, pesado? Mas, enfim, galera. Hoje, então, a gente resgatou aqui nossos trator. Não posso ir por dentro d'água. Não, palhaço, eu vou passar pela porta. Enfim, gente, brincadeiras à parte, tá? A gente tá frenético lá no plantio. Vai ter muito serviço pela frente aí. Quem curtiu hoje os vídeos, hoje foi hashtag atoleiro, pesado, pra finalizar aí. Enfim, Foch, tá muito legal essa série. Eita, pega. Tá tão legal que eu subi aqui em cima do negócio da cerca, né? Mas, Foch, o que tu tem a dizer sobre os episódios? Tá ficando legal o desenvolvimento dela? Porque, no começo, a gente teve problema que não foi nossa culpa. Foi bug de mod. Mas a gente corrigiu. Mas, fora isso, o desenvolvimento da série tá legal. O Foch tá meio parado, como é que tá? Agora deu uma parada porque a questão ainda plantiu, né? Então, eu tenho que ter nada a plantar. Aí, vamos ver nos próximos vídeos pra gente fazer alguma coisinha diferente. Comprar mais algum campinho, alguma coisa diferente pra gente estar trabalhando já, né? Porque... Pra expandir o negócio, né? Mas, enfim, galera, hoje foi o resgate que não deu certo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, quem curtiu aí. Deixa o like, Zão Maroto. Me sigam no Instagram. Link na descrição desse vídeo. Me sigam no Instagram. Tem que fazer que nem o Caracol raivoso. Me sigam no Instagram. Pai, raça. Galera, já tô roco. E esse é o terceiro vídeo seguindo, nós andamos gravando no mesmo dia. Foi depois aquele vídeo de uma hora, enfim. Deixa o like, Zão Maroto, pra fortalecer o trampo. Enfim, inscreve no canal, amanhã nós estamos de volta com o nosso Countline. Falou, Faustão. Bom que eu te amo pra ti, Pia. Valeu. É nóis. Pra não estar as batatas. Falou, Pézaro. Hashtag Batata. Fui. Tchau. Tchau.